Sejam mais uma vez bem-vindos no meu canal Balduindo e Vindo. Vocês devem estar se perguntando... Thiago, o que você tá fazendo no meio da rua? Pra vocês que me seguem, pra vocês que me conhecem, que sabem que desde quando eu vim pra Europa, eu sempre morei em apartamentos muito pequenos e que não tinham uma estrutura muito rica. No apartamento que eu morava na Alemanha, a gente tinha uma lavanderia que ficava no porão do prédio. A gente lavava nossa roupa, quem quisesse podia também secar, mas quem não queria, poderia colocar a sua roupa, estender a sua roupa dentro do seu apartamento, que era o que eu fazia. Só que esse apartamento que eu tô morando aqui agora, ele tá com problema de umidade. Então eu não posso colocar as minhas roupas pra secar ali dentro, porque senão vai ficar tudo preto. Tem muita gente na rua, viu? Galera, quarentena. Então, é o seguinte, eu tô sendo obrigado a ir pra uma lavanderia secar a minha roupa. Um vizinho meu veio me perguntar se eu precisava de alguma coisa, porque ele tava indo ao supermercado. As pessoas estão se ajudando. Inclusive, se você não viu, o vídeo que eu fiz no supermercado aqui na Bélgica, corre lá, eu consegui fazer as minhas compras. Uma coisa que eu esqueci de comentar naquele vídeo, foi que quatro itens estavam em falta aqui no supermercado. frango, sal, chá e óleo. Não sei porquê, mas enfim. Eu só sei que ele me perguntou, muito simpático da parte dele, e ele trouxe pra mim os itens. Ele falou assim, é melhor, como eu já tô indo ao supermercado, eu vou pra quê ir duas pessoas? Quarentena, galera. Só sair de casa pro necessário. E aí eu me ofereci, falando que hoje eu tinha que ir pra lavanderia, que se ele quisesse, eu poderia levar as roupas dele. Essa lavanderia fica perto de onde eu tô morando, são só duas quadras. Quero mostrar pra você então como que funciona. Eu tenho aqui uma moeda de 2 euros na minha mão. Eu preciso colocar os 2 euros aqui dentro, trocar esses 2 euros por moedas de 50 centavos ou de 10 centavos. Só que pra secar a roupa, eu preciso de moedas de 50 centavos, porque cada 50 centavos equivale a 10 minutos. Então é isso, vamos trocar a moeda. Aqui agora a máquina tá me avisando que ainda tem 1 euro lá dentro, porque ela só cuspiu 1 euro. Então a gente vem aqui, aperta. Agora tá mostrando o zero. E aqui, 2 euros em moeda de 50 centavos. 10 minutos. 20 minutos. Qual a temperatura que eu quero? A gente tem tanto as máquinas de lavar aqui, aqui do lado, e ali atrás as secadoras. Se você precisar lavar a roupa, você pode comprar o seu sabão, e você põe aqui a sua roupa e pronto. Eu já cheguei a vir aqui algumas vezes, e eu via que o pessoal entrava, comprava, coloca a roupa aqui, e eles saem. Porque às vezes fica lavando 1 hora, 1 hora e meia. Então não tem o porquê você ficar aqui dentro esperando. Mas como a parte da secagem, no máximo, demora uns 20 minutos, não compensa eu voltar pra casa, e depois voltar pra cá pra pegar. Mas uma coisa que me perguntaram, é se tinha perigo. Não tem perigo, porque não tem como abrir a máquina, enquanto ela estiver funcionando, óbvio. O horário de funcionamento aqui, dessa lavanderia, qualquer horário mesmo, é das 7 da manhã, às 9 e meia da noite. Essa porta automática, ela fica aberta, e quando dá 9 e meia, ela fecha automaticamente. Então quem tá lá fora, não entra mais, e quem tá aqui dentro, obviamente pode sair. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar aqui, depois das 9 e meia, e ter pessoas querendo entrar. Eu abri a porta pra eles, e deixei eles entrar, gente. A boa vizinhança, querendo ajudar todo mundo. E aí as pessoas entram, e elas podem usar normalmente. Então uma dúvida que eu tinha, era se as máquinas ainda não continuavam ligadas. Mas elas continuam. Parece que só depois de um tempo, que eles desligam. Mas aí também ninguém sabe, porque acho que depois das 10, ninguém mais vem pra cá. Tchau. 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 Com relação ao coronavírus, As coisas mudaram. Achei até estranho encontrar aquela mulher ali, porque nesse horário realmente não tem ninguém. Desde quando eu vim pra cá, eu venho sempre nesse horário. Não tem uma alma naquele lugar querendo lavar roupa, muito menos secar. Eu infelizmente preciso vir pra cá, porque como eu disse, eu não posso secar a roupa dentro do apartamento. Então eu sou obrigado realmente a vir pra essa lavanderia pra poder secar a roupa. A gente chegou então no final de mais um vídeo. Foi um vídeo meio desnecessário, mas enquanto estamos de quarentena, é isso que a gente tem que fazer. Gravamos conteúdo para o nosso canal. Deixa pra mim aí nos comentários se você já foi em algum tipo de lavanderia assim. Ou se tem alguma aí na cidade onde você mora. E é isso, espero que você tenha gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!